Eu acho que não existia aquele negócio de escuridão, como eles falavam. Pra mim, achava que era só conversa. O gerente mesmo dessa fazenda lá, se tá doido, o cara tratava a gente igual animal. Nós íamos trabalhar em jejum, em jejum. O saco é tão velho que o café é verde, aí você tinha que levar pro outro lado. Às vezes você andava 200 metros com um saco nas costas, um saco de 80 litros. Muitos mesmo eu não conseguia carregar, que é muito pesado. Eu mesmo quase não conseguia. A gente trabalha muito. A gente sai 5 horas da manhã e chega em casa 6, 7 horas da noite. Trabalha muito mesmo. E o banheiro era desse jeito. 4 banheiros pra umas 50 pessoas, né? No final da safra, eles cobram tudo. Comida, a passagem. Se a gente facilitar, a gente vem embora devendo. A passagem não sai com o homem. Não. Não.